Olá, sou o Anderson Silva, professor, artista 3D e Motion Graphics. Estou no Mundo 3D há mais de 15 anos trabalhando com modelagem, textura, mapeamento, rig e animação. Nesse curso vou te mostrar técnicas incrivelmente simples de fazer mapeamento UV usando o Cinema 4D. Vamos fazer uma introdução ao UVs, entender termos e sua importância para o modelo 3D. Depois vou te familiarizar com o painel UV Addict Layout e seus principais comandos, como checkers, normals, UV commands, relax UVs, optimal mapping, exportar, criar e aplicar mapas de UV. Já familiarizado com os painéis, vamos fazer o mapeamento UV de um objeto rígido, ou hard to face. Logo após, vamos fazer o mapeamento UV de um personagem, criando mapas de cada parte usando várias técnicas de abertura de UV. E para finalizar, vamos fazer o mapeamento de um modelo para games. Assim, você vai dominar as principais técnicas para fazer mapeamento UV de seus modelos. Dê um passo adiante como artista 3D e tire definitivamente suas dúvidas sobre mapeamento UV de forma incrivelmente simples. Formação F?. . . . . . .